Música E olha o corpo, e olha o corpo, segura o corpo, não deixa o corpo cair E olha o corpo, e olha o corpo, segura o corpo, não deixa o corpo cair Música Salve galera que está assistindo aí de casa Eu sou o Ellison Faço parte do grupo de percussão Bach CT Que é aqui de Cidade Tiradentes No Fundão da Leste A gente trabalha com ritmos como Maracatu, Coco, Afoxé, Ciranda E vários outros ritmos aí De cultura popular Fazendo um trabalho de formação Formando pessoas e também Resgatando, divulgando essas culturas Fazendo vivências com mestres Valorizando os mestres E mestras que são os detentores Detentoras Desses saberes, dessa ancestralidade E hoje a gente vai ver um pouquinho do Samba de Coco Vocês vão cantar Dançar E também ver alguns dos instrumentos Vocês já viram aqui Pandeiro Viram a maraca E também o triângulo Aqui a gente tem as alfaias Certo? E vocês vão ver agora Um vídeo do canal Curta O nome do vídeo É Danças Regionais Coco de Roda Ele foi feito Pelo pessoal do canal Curta Com a pesquisadora Isabela de Castro Do Rio Maracatu Que é um grupo de Maracatu E que também pesquisa Outros grupos Outras nações de Maracatu E outras manifestações culturais Inclusive E aí a Isabela Vai contar um pouquinho Para vocês aí do Samba de Coco É legal Porque vai mostrar para vocês Vocês vão ter essa coisa Visual E vão ver mestres e mestras Então Vamos lá Eu sou Isabela de Castro Sou professora da oficina de dança Do Rio Maracatu Estou aqui para falar A respeito do Coco de Roda A vida estava tão boa Para quem mandou me chamar A vida estava tão boa Para quem mandou me chamar Eu estava no Juazeiro No sertão do Ceará A vida estava tão boa Para quem mandou me chamar Para falar sobre o Coco de Roda A gente pode remontar uma historinha Que é dos tiradores de coco Do coco fruta Então eles trabalhavam subindo Derrubando esse coco E depois debulhando esse coco Descascando esse coco Fazendo música Batendo as cascas do coco No ritmo bem marcado Existem muitos tipos de natureza Tipos de coco de roda Porque as regiões são diferentes Esses trabalhadores são de origens diferentes Então isso vai explicar variações De uma mesma brincadeira Então a gente tem, por exemplo Um coco mais indígena Ou um coco mais afro Tem o paneiro do mestre Tem o coco de toré Que é um coco mais indígena E a gente tem um coco mais afro E a gente pode citar como exemplo Bem contemporâneo mesmo O grupo Bongar Ligado ao terreiro de Xambá Que também trabalha com esse lado mais sagrado Do coco Assim como existem diversos tipos de coco Existem diversos nomes para o coco também Coco de roda Coco de embolada Coco de umbigada Samba de coco Porque a brincadeira é meio que ela vira sambada E aí justamente nessa sambada Que faz a roda E nessa roda a ideia É as pessoas dançarem de casal Mas acaba que na bagunça da roda Tudo bem se dançar mulher com mulher Homem com homem Também não tem muito problema Não tem muito protocolo para dançar coco Você não precisa saudar tambor Você vem com seu par Você entra na roda Você brinca Você sai Bate palma Canta Faz o coro Tudo de uma forma muito espontânea Tem uma pisada Bem característica Sempre marcada no pé direito Então eu percebo que A maior parte das pessoas Que praticam coco em Olinda Elas levam para o lado profano mesmo Onde vai se improvisar muito Onde vai criar novas músicas Porque o coco é muito improvisado A música do coco é muito improvisada Tem até um tipo de coco que é a embolada Que é muito tradicional Muito característica E é de improviso mesmo Onde eles às vezes vão usar músicas de duplo sentido A dona Selma do coco Ela fez muito sucesso Em uma época Com a música da rolinha Que é uma música claramente de duplo sentido Eu vi um sapo correndo de lá Quando eu olhei para a gaiola Eu vi A minha rola que voou Pois pega, pega, pega Pega, pega Minha rola Corre, corre, corre E lá no mar tem areia Areia no mar Que areia boa Pra gente peneirar O coco não é uma brincadeira relativa ao carnaval pernambucano Ele é mais do São João Mas tocava no carnaval Tocava em todos os lugares O povo adorava a música da rolinha E a dona Selma a partir disso Ela fez um grande sucesso Muito bonito de ver esse processo Ela sendo chamada pra cantar em vários festivais Ela que já era uma senhora na época E foi pra Europa E cantou com Lenine E tem também a apropriação dessa cultura Pelos compositores novos O pessoal que veio com o Mangue Beat O próprio Chico Science usava muito o coco de roda pra fusão Nas músicas dele Muitos artistas que cresceram naquela época Bebendo dessa fonte da cultura deles Eles estão compondo músicas que nem são tão populares Assim já com o que é de contemporaneidade, de MPB Cascons, Cascons, Cascons Multicoloridos, cérebros Multicoloridos Aí! Como vocês viram aí no vídeo, gente O coco, ele é originário de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, certo? E tem vários grupos, né? Várias pessoas que mantiveram essa cultura viva Hoje ela é bastante difundida, né? O samba de coco Tem alguns nomes, claro, que a gente tem que lembrar Dona Selma, Rainha do Coco A chefe dessa mulher E também o grupo Raízes de Arco Verde Do interior de Pernambuco Que já trabalha com coco de trupé É muito legal, né? Que vocês puderam ver aí um pouquinho Agora eu vou passar pra vocês aqui a palma Então todo mundo aqui na palminha, né? Já estamos aqui, ó Já estamos aí prestando atenção Já sabemos o que é o coco Agora a palma vai ser isso aqui, ó Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra 3, 1, 2, 3 Aê! Então vamos treinando aí Isso é muito importante Para o que, gente? Para a gente dançar o coco Então agora a gente vai aprender A dançar o coco e lembra desse Passinho aqui, ó, das mãos 1, 2, 3 1, 2, 3, passo do coco Tem a ver com isso aqui, hein? 1, 2, 3, 1, 2, 3 Direita, direita, esquerda 1, 2, 3, 1, 2, 3 Então vamos lá aprender a dançar o coco 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Então vai ficar Direita, direita, esquerda D, D, E D, D, E D, D, E E aí você pode treinar Aí com a sua família Conforme você for Ficando super bom, super boa Você vai ver aqui, ó D, D, E E agora vai para trás D, D, E Nota que a perna direita A perna esquerda Ela não mexe muito, certo? Ela só faz isso aqui, ó Só no lugar dela, certo? Então vamos lá Para frente e para trás D, D, E 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 Outra forma Outro passinho Aqui, ó Um para a direita e um para a esquerda Começou para a direita D, D, E D, D, E D, D, E D, D, E Agora vamos misturar E colocar o corpo junto, certo? Deixa o corpo se mexer Beleza? Coloca o corpo aí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Cheguei Também cansei, hein? Vocês acham que eu não cansei, não? Gente, agora Dá uma descansadinha aí E a gente vai Cantar um coco Que para mim é muito especial É do mestre Galo Preto Esse coco, ele fala sobre diversidade, né? Fala sobre nossa liberdade De poder amar quem a gente quiser Eu como homem gay Eu me sinto muito acolhido Por esse mestre Por essa toada, né? Por esse coco que ele fez E, gente É hit maior do que Born His Way da Lady Gaga É maior hit do que Vogue da Madonna Então a gente vai aprender O ritmo dele, tá? Vem comigo É só repetir Então vamos lá Homem com homem Não vira lobisomem Mulher com mulher Não vira jacaré Seja Maria Seja José Cada um ama como quer Homem com homem Não vira lobisomem Mulher com mulher Não vira jacaré Seja Maria Seja José Cada um ama como quer Pra que reprimir? Pra que discriminar? Se eu amo Se tu amas Deixa em paz Quem quer amar Homem com homem Não vira lobisomem Mulher com mulher Não vira jacaré Seja Maria Seja José Cada um ama como quer O amor é coisa séria Amor vem do coração Não importa qual é o gênero Amor faz a união Homem com homem Não vira lobisomem Mulher com mulher Não vira jacaré Seja Maria Seja José Cada um ama como quer Cada um ama como quer Se o senhor Ama a senhora Se a senhora Ama o senhor Mas se ele Ama ele Respeite o seu amor Homem com homem Não vira lobisomem Mulher com mulher Não vira jacaré Seja Maria Seja José Cada um ama como quer E essa letra desse coco Muito bonita Para finalizar A gente vai fazer o seguinte Vou cantar o refrão Junto com vocês Então, todos aí Cantem junto comigo o refrão E depois vai ser assim Não, 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 não Não vira lobisomem Não, não, não Não vira jacaré Certo? É isso Então, vamos lá Homem com homem Não vira lobisomem Mulher, mulher Não vira jacaré Seja Maria Seja José Cada um ama como quer Homem com homem Não vira lobisomem Mulher, mulher Não vira jacaré Seja Maria Seja José Cada um ama como quer Não, não, não Não vira lobisomem Não, não, não Não vira jacaré Não, não, não Tomar vacina Também não vira jacaré Não, não, não Não vira jacaré Não, não, não Não vira lobisomem Não, não, não Não vira de acaré Ae Até mais Tchau Tchau, tchau Yeah Até a paz, se Deus quiser Ha, ha, ha Ha, ha Tchau, tchau, tchau Ha, ha